Senhor Presidente, dou como lido aqui uma manifestação que faço dessa tribuna porque nós temos mantido a vigília Lula Livre e nós estamos vendo que as organizações que integram essa vigília, eles vieram nos denunciar de que a Prefeitura de Curitiba desmarcou para o evento, em cima da hora, o evento que seria para o dia 9 de maio, hoje. E ontem também o governo do Estado do Paraná tirou parte da proteção policial e com isso as ruas e o entorno ficou sem segurança. Segurança principalmente para aqueles que estão lá no acampamento Marisa Letícia. Então fazemos essa denúncia, exigimos de que a vigília continue e que o governo dê o respaldo necessário para a população.